O remanejo entre os secretários municipais de Montenegro, de acordo com o prefeito Luiz Américo Alves Aldana, segue uma linha de governo estipulada pela atual gestão. Aldana salienta que as trocas se fizeram necessárias não só pelo alinhamento político, mas também por questões técnicas. Nós estamos a 100 dias no governo, é natural que essa transição chegue ao fim. Ela precisa... é anormal que ocorra uma transição administrativa dentro do governo. Nosso caso é excepcional. Nós vemos o impedimento do prefeito assumindo o vice-prefeito. Daí começa então o processo de transição. Quer dizer, tu vai fazer uma pequena reforma administrativa em termos de pessoal. A Secretaria de Gestão e Planejamento, que era ocupada por Ana Maria Rodrigues, passa a ser dirigida por Nádia Fabri, funcionária de carreira da Prefeitura Municipal. Ana assume a Secretaria da Saúde, até então comandada por Adão Vargas Alói, que deixa o primeiro escalão para realizar um tratamento médico. Junto sempre com essas alterações, vem também uma nova ideia com outras pessoas, que são os diretores, são os assessores, que eles vêm acompanhando o novo secretário. Então, por quê? Porque isso demora muito tempo, né? Se senta, se conversa, se debate, se faz o convite, se arma toda uma estratégia de atuação, onde é que estão as deficiências e tudo. E com esse intuito se faz um planejamento e se faz uma gestão desse planejamento. Outra secretaria que também mudou foi a adviação em serviços urbanos. Carlos Alberto Silveira Júnior deixa a chefia da pasta. No lugar, entra o ex-vereador Carlos Einar de Mello, o Naná. Neste caso, Aldana explica que a pasta foi ocupada pelo vereador após muitas tratativas como o Partido Progressista. Nós montamos uma equipe que eu creio, nós acreditamos e o prefeito acredita, que seja a ideal para o momento e para o sprint final, até o final do ano, né? De acordo com os nossos planos.